É Maria, eu sou de você É Maria, é Maria É Maria, é Maria É Maria, é Maria Segura aqui, segura aqui, segura aqui Que bando de panaleiros Agarram a pila uns dos outros E agora viram-me o cu Vira ao sentido Vira ao sentido Está bem, tchau Ah Woooo, yeah Bah Oh my